Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E eu sei que a senhora e o senhor sabem que esse aqui é um programa de utilidade pública da nossa TVE. Diariamente de segunda a sexta-feira, seis horas da tarde, eu estou no ar para tratar com vocês de diversos assuntos. São os mais importantes direitos que nós temos e eles são tratados aqui nesse programa. E esse programa é um programa de utilidade pública porque ele é feito por vocês. Nós respondemos aqui, nós, quando eu digo nós, eu faço as perguntas e um advogado, uma advogada, um professor universitário, um desembargador, um juiz, todos eles respondem as perguntas de vocês. Então, não esclarecem todas as dúvidas que vocês tenham a respeito de qualquer um dos direitos que nós temos. Vocês podem mandar as perguntas para os seguintes endereços que a gente vai colocar aí na tela para vocês. Vocês podem mandar para consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail. Podem mandar para o nosso WhatsApp, que é 51 prefixo, telefone é 985-946-773. O que é que eu repito? Vou repetir então. É o prefixo é 51. O telefone, o número é 985-946-773. Esse programa também é reapresentado às 7 e 15 da manhã. Amanhã de manhã, se você perdeu alguma parte desse programa, pode assistir integralmente amanhã às 7 e 15. E também pode ver esse programa no Facebook. É só acessar ali no facebook.com.br, tvpublic.rs e você pode assistir no seu telefone, no seu... Qualquer um dos mecanismos que existem aí no mundo, você pode assistir o programa. Fica assistindo o programa Consumidor em Pauta, que também está no YouTube. Você pode assistir também no YouTube o nosso programa. E todos os programas Consumidor em Pauta. Bem, hoje eu vou tratar de um assunto que eu gosto muito. E eu gosto muito porque, assim como eu gosto de todos, mas desse tema eu tenho um carinho muito especial. É família e sucessões. E quem vai estar comigo aqui hoje é a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutor Solange. Tudo bem? Boa noite, Machado. Como vai? Boa noite para os nossos telespectadores também. Doutora Solange está hoje... O cenário é diferente, mas ela hoje não está em casa. Está no seu escritório, é isso? Isso mesmo. Estou no escritório hoje. Doutora Solange está no seu escritório. Eu estou no meu escritório, só que o meu escritório foi transformado aqui pela TVE no mini estúdio. É a mesma coisa que está acontecendo lá na doutora Solange. Bom, doutora Solange, já que nós temos muitas perguntas aqui, eu vou começar fazendo a primeira, que é aqui de Porto Alegre mesmo, e o nosso telespectador é o Renato. Quando um casal está se separando e com um acordo, e na hora de assinar, a mulher desiste e não assina mais, pergunto se o marido, que já tinha pago a advogada e deseja continuar com a ação, deve receber o dinheiro de volta. E daí, doutora Solange? Deve ou não? Bom, olha, o que eu tenho para dizer para o senhor Renato é o seguinte, depende da contratação. Porque, por mais que não tenham assinado o divórcio, ocorreu o atendimento das partes, a realização minuta do acordo. Então, acho que seria interessante verificar o que ele assinou no contrato. Porque se está lá o contrato, que seria no caso de prestar serviço para o divórcio, para a regularização do divórcio, acho que seria de conversar com o advogado para ver da possibilidade, porque todo o serviço não foi realizado. E depende muito da contratação. Ele está falando aqui de uma advogada, não foi com a senhora, não é, doutora Solange? Acho que não, comigo não é. Então tá bom. Não, foi uma brincadeira só, porque ele fala em advogada, e eu perguntei, mas eu tenho certeza que com a doutora Solange jamais vai ver qualquer tipo de problema. A próxima pergunta é do Fernando, que mora na cidade de Canoas, doutora Solange. O dinheiro da pensão que pago para meu filho de oito anos vai para a conta da minha ex-mulher. Acontece que ela gasta quase tudo com roupas e bijuterias para ela, sobrando quase nada para o menino. Ele não tem plano de saúde e se alimenta muito mal. Bom, gostaria de saber se não posso pagar parte da pensão num plano de saúde. Me proponho a dar o recibo, inclusive. E daí, doutora Solange? Bom, aí depende, né, depende o quê? Se já tem uma decisão judicial a qual estipula o valor da pensão, a fixação da pensão, ele não pode pagar de modo diverso. Por quê? Se for em espécie, ou seja, em dinheiro, ele tem que pagar em dinheiro. E eu estou percebendo que é porque ele dá um recibo, recebe o dinheiro e ele tem o recibo do pagamento realizado. Se porventura eles tiverem só pactuado entre eles, ele até pode dar uma parte da pensão in natura, como chamamos no direito, ou seja, não é em dinheiro, paga plano de saúde, paga alimentação, dá um rancho, paga escola, ou seja, o plano de saúde e tal. Mas ele tem que dar alguma coisa em dinheiro, sim, porque tem que ter a alimentação diária da criança, a contribuição diária. Então ele verifica se é decisão do juiz que foi fixado os alimentos, ele só pode alterar, e comprovando isso que ele nos disse, ele só pode alterar através de uma ação judicial. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, é particular, é minha, eu pergunto porque eu sou mentido mesmo, eu gosto muito desse assunto de direitos de família, doutora Solange. Quer dizer, o juiz mandou ele dar mil reais, vamos dizer, mas ele vai pagar 300 reais de um plano de saúde. Ele pode pegar esse recibo e apresentar lá para o juiz, dizer, olha aqui, eu estou pagando, estou dando 700, estou pagando 300 no plano de saúde. Ele pode fazer isso? Olha, Machado, ele até pode. Por que eu fiz aquela referência anterior? Tem que ter uma decisão do juiz, porque por mais que ele pague o que não está estipulado pelo juiz, ou seja, pague a mais, se ela vier fazer uma execução dizendo, olha, que nem tu dissesse o exemplo, eu tenho que pagar mil mais 300 do plano de saúde, não interessa, tem que ver qual é a determinação do juiz, ou seja, não será deduzido do valor da pensão. Então, por isso que é importante quando a gente vai ao juiz e ele decide, ou eu faço em um acordo, ver o que pode ser estipulado. Neste teu caso aí, se tiver uma decisão judicial, que tu trouxe para nós de exemplo, que ele tem que pagar mil reais em dinheiro e em espécie, não pode deduzir o valor do plano de saúde. Tá certo. A dona Eloísa, ela mora aqui em Porto Alegre, e ela diz o seguinte, como única filha, fui nomeada inventariante do espólio de minha mãe que faleceu em 2018. Na ocasião, residimos em Santo Ângelo. Agora faz seis meses que moro em Porto Alegre e estou sendo convocada para uma audiência em Santo Ângelo. O que devo fazer, já que meu chefe não quer me liberar? O que ela faz, doutora Solange? Olha, primeiro, são normas legais, isso é até da área de direito de trabalho. O chefe dela, o patrão, o responsável pela contratação, ele é obrigado, em razão da audiência judicial, porque não é uma audiência judicial, é uma determinação do juiz, para ir até a audiência lá em, qual é a cidade que eu nem, não me lembro agora, no interior de Porto Alegre. Santo Ângelo. Santo Ângelo. Santo Ângelo, ele é obrigado a deixar ir. Ela não pode, né? O que ela pode fazer? Dizer para ele, olha, eu vou, posso compensar no outro dia, até se for... Ninguém que perdeu o emprego hoje, já está tão difícil, né, de se trabalhar e manter o emprego, combinar em compensar, mas isso não, na lei ela pode ir sim, pega um atestado e comprova. Estivei Santo Ângelo, participei da audiência, foi uma ordem do juiz. Porque participar da audiência, a determinação da audiência é uma ordem do juiz. Então tem que cumprir. Mas ela, né, ela tem que ir. Tá certo. Tem uma pergunta aqui de uma pessoa que pede para não ser identificada. É uma pessoa também de canoas, e nós vamos respeitar, porque ele não quer dar o nome, então tudo bem. Claro. E ele diz o seguinte, gostaria muito de trocar meu nome, pois meus pais decidiram, quando me registraram, homenagear meu bisavô, que tinha um nome antigo e que é motivo de piadas por parte de muita gente. Será que posso e como faço? É a pergunta dele, doutora Solange. Olha, de imediato a gente consigna para todos que o nome, ele é imutável, ou seja, ele não pode ser alterado. É claro que na legislação sempre uma regra à exceção, é uma regra à exceção. A regra geral é que não pode se mudar o nome, não pode haver modificação. Mas se realmente for um nome ridículo, que ele não referiu para nós, porque até está em anônimo, ele pode postular, sim, na vara dos registros públicos, a retificação e dizer o momento, por que é ridículo. E o juiz vai apreciar isso, se realmente é ou não. Só que não podemos só trocar o nome, por que é imutável, por que é importante, o nosso CPF, então ele vai ter que fazer toda uma outra tramitação que o juiz vai postular. Ou seja, com o nome que foi registrado, ele tem que trazer uma série de certidões para ver se ele não tem execução, uma série de responsabilidade em relação ao seu patronímico. Então, ele até pode postular desde que ele comprove que realmente seja ridículo. É, realmente ele pediu para não ser identificado, mas nós temos aqui o registro do WhatsApp que ele mandou. Realmente, só trocando o nome, as outras soluções, realmente é muito engraçado. Ele pode postular, sim. A próxima pergunta é da dona Lúcia, que mora em Sapucaia do Sul. Sempre tem uma pergunta em Sapucaia do Sul aqui no programa. Quando meus pais faleceram, fui adotada oficialmente por uma tia minha. Agora, com 23 anos, fiquei sabendo que se minha tia falecer, mesmo tendo um filho, tem o direito a receber parte da herança dela. Ela tem vários imóveis. E a dona Lúcia quer saber se isso é verdade, doutora Solange. Sim, se ela foi adotada, como ela está dizendo, pela tia, porque ela tem direito. A tia reconheceu, sendo os pais, reconhecimento. Porque hoje, eu digo hoje porque eu sou ainda do código de 1916 e bem antes. Hoje não existe mais essa diferenciação de filho legítimo e ilegítimo. Então, ela vai adotar igualmente com a filha ou filho legítimo da tia que adotou. Isso foi uma das coisas boas, não existe mais filho legítimo, filho ilegítimo. Todos são filhos igual, não é? Ah, era um absurdo a lei anterior. Não vamos nem referir porque realmente era um absurdo. Inclusive, com a investigação de paternidade, a qual dizia que era filho e recebia só um quarto dos seus direitos. Mas isso foi bom que modificou. Que bom. O senhor Juarez mora aqui em Porto Alegre. Ele diz o seguinte, recentemente, encerramos a partilha dos bens deixados por meu pai. Fui o inventariante. Agora, depois de quase seis meses que a partilha foi feita, apareceu o dono de uma oficina mecânica e apresentou uma dívida de quase dois mil reais deixada por meu pai. Não existe mais nada para repartir. Tenho que pagar mesmo assim? Pergunta o Juarez. Olha, senhor Juarez, assim, ó. Um inventário, quando tem uma sucessão, que no caso aí foi, e consequentemente um espólio, espólio é quando é feita a abertura do inventário, só para ele estar esclarecido, essa grande diferença da sucessão e do espólio, existe o ativo, que são os bens, e o passivo, que nesse caso aí seria a dívida em relação ao que apareceu aí de uma oficina, né? Em relativo ao falecido. Os herdeiros, eles têm a responsabilidade, depois que termina a partilha, pelo que eu entendi, já terminou a partilha, já receberam, não temos mais bens, ele responde até o valor que recebeu. Então, se de repente ele, 500 mil, cada um recebeu 100 mil, ele responde até por ali, né? Só para dar um exemplo para poder entender. Vocês são responsáveis, sim, né? Tanto o ativo quanto o passivo. Então, não é só, eu sempre digo, brincando nas minhas aulas, não é só o filé e eu, a carne de pescoço também, né? Então, vamos ter que pedir um parcelamento, juntar todos os herdeiros aí e pagar a dívida. Deixa eu lhe fazer uma pergunta e tentar, doutora Solange, porque eu sou muito metido, eu sempre tenho que ter um pitaco aqui. Pois é, a doutora Solange concordou comigo, viu? Diz que eu sou metido mesmo. Doutora Solange, eu queria saber o seguinte. Se passaram seis meses, todo o dinheiro foi entregue para as pessoas que tinham que receber. Então, pegaram uns mil reais lá e repartiram entre dez pessoas. Aí não sobrou nenhum centavo. Aí, seis meses depois, aparece uma conta. Então, onde é que o cara vai tirar esse dinheiro? Aí que tá, né? O credor, nós temos um credor do falecido. O credor vai ter que entrar com a ação judicial e entrar contra todos os herdeiros, por quê? Porque o espólio já terminou. Então, vai ter que entrar contra todos os herdeiros. Aí ele vai ter que provar, ele não tem condições de pagar, não tem condições de pagar, por quê? E aí, se não tiver condições de pagar, não tem o que penhorar, não tem o que uma ação de cobrança, é isso, né? Se tu é citado, tu tem a defesa, se realmente deve, se o valor o qual estão cobrando é o correto, por aí tudo bem. Mas se tu não tem condições de pagar, não pode, não tem como pagar. Então, é isso que eu referi, vai só na parte de cada herdeiro. Não vai poder cobrar a dívida de só um herdeiro. Se já terminou o inventário nesse caso aí, vai cobrar só a parte legítima de cada um. Doutora Solange Guinteiro, eu vou fazer um intervalo, mas ele é bem rápido, a gente vai e volta. Em seguida. Você está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre defendendo o direito de todos nós. Todos os direitos que nós temos são defendidos aqui. Eu, quando falei em intervalo, eu lembrei logo de um apresentador de televisão, eu não me lembro o que era, que ele dizia assim, olha, o intervalo vem rápido, é vápido e vápido, então já estamos de volta aqui. Então, é exatamente isso. Estou falando de direito de família e sucessões. E a convidada de hoje é a doutora Solange Guinteiro, que também é professora universitária. Doutora Solange, tem a pergunta aqui da dona Eracema. Como tem pergunta de canoas hoje, quando a senhora vem, tem um monte de perguntas de canoas, doutora Solange. É a senhora. Tá bom. A dona Eracema quer saber o seguinte. É, tem que ser no tabelionato. A senhora vai procurar um tabelião, tem um setor lá de testamento, a senhora vai dizer o que a senhora quer. Os seus bens, para quem a senhora vai ter parte disponível, se tiver descendentes, e tem 62 anos, pode até ter ascendentes também. Porque ela tem a minha idade, né, dona Eracema. Então, o que que se tem? A senhora procura o tabelião, diz, olha, meu patrimônio é esse, quero deixar meus bens para fulano, meu transeclano. Ver se pode, dentro daquilo, perfeito. Ele vai analisar. E tem que ter duas testemunhas. Nosso Código Civil de 2000, o nosso Código Civil de 2002, agora, ele só prevê duas testemunhas. Então, tinha que ter cinco. Hoje, não, só duas. Isso foi muito bom, até para possibilitar o testamento público. Mas, assim, só uma dica da doutora Solange aqui, advogada. Faça um atestado, vá até o seu médico, peça um atestado para ele, relativo da capacidade mental da senhora. Para que, depois, quando for o caso do falecimento, abertura do testamento, ninguém possa discutir. Então, até por uma nulidade. Nós, aqui no escritório, quando a gente encaminha, a gente sempre pede, independente da idade, né, a gente sempre pede um atestado para o médico, para ele declarar, né, e isso é importante, declarar a capacidade da pessoa. Isso é importante e fica arquivado no tabelionato. Que bom. Essa história de que ela pediu que não gostaria que eles ficassem sabendo da divisão, isso aí pode ou não pode, doutora Solange? Não, o testamento é só se as testemunhas. Tem que pegar as testemunhas e, olha, não, não é secreto, né, tem que ser feito através de duas testemunhas, mas o tabelião. As duas testemunhas, ela conversa com eles, olha, não refira nada em relação, ao que eu fiz aqui. Só tem que conversar, tem que ser duas pessoas conhecidas ou até não, por incrível que possa parecer, em relação ao testamento. Conversar com as pessoas para que não seja referido, né, não quero que conte, eu quero que fique em segredo. O Joel mora aqui em Porto Alegre. Fui adotado quando nasci, pois minha mãe, que era solteira, não tinha condições de me criar. Gostaria de saber se tenho todos os direitos que meus irmãos, e botando parênteses aqui, dois, têm sobre os bens que meus pais deixarão. Eles precisam fazer testamento ou a divisão será feita após a abertura do inventário? E daí, doutora Solange? Olha, hoje temos bastante de sucessão aí, né? Ele tem, se ele foi adotado, se ele foi adotado, que nem nós referimos no início do programa, se ele foi adotado, ele é filho legítimo. Não existe mais aquela diferença de filho legítimo e ilegítimo. Testamento, a gente faz para beneficiar alguém, né? A gente diz, deixei um legado, né, deixei um presente, assim que a gente refere. Para fazer testamento, só beneficiando alguém. Para beneficiar alguém, pode ser os próprios filhos, em relação à, da parte disponível, né, sempre da parte disponível. Mas ele é filho, ele vai herdar igual aos irmãos. Doutora Solange, vou lhe fazer a última pergunta do programa de hoje. A pergunta que vem lá de Soledade, da nossa telespectadora, dona Karina. E ela diz o seguinte, Depois de viver com meu marido por 23 anos, acabamos nos separando. Adquirimos muitos bens durante nossa convivência. Agora não conseguimos chegar a um acordo quanto à divisão dos bens. E meu marido quer entrar na justiça para resolver o problema. E eu gostaria de saber se isso é necessário, doutora Solange. Olha, se eles não conseguiram chegar a um consenso, um acordo, para regularizar a situação do divórcio deles, vai ter que ajuizar, sim, uma ação. Para, veja, se eles não conseguem decidir em relação ao patrimônio, a pensão, não sei se tem ou não, relativamente a visitas e etc., o juiz vai decidir, alguém vai decidir. Então, o que eu gostaria de conseguir, assim, procurem, de uma forma sua zória, amigável, realizar um entendimento entre vocês, para que vocês, para que um terceiro que nem conheça a vida de vocês e vai passar a conhecer, tenha que decidir. Porque, com certeza, a decisão do juiz sempre não vai ter a satisfação das pessoas em aceitá-la. Porque ele vai ter que decidir. Então, num caso desses, somente se tem muitos bens, o juiz é que tem que decidir para quem vai ficar com o quê, na separação dos casais, do casal, é isso? Isso, ele vai atribuir metade para cada um. Aí vai dar um condomínio e depois ainda vai ter mais uma ação de extinção de condomínio. Então, é por isso que eu vou referir, né? É importante fazer uma mediação aí, já que a gente trabalha um pouco com isso. Também, faz a mediação, procura alguém, que hoje pode, né? Para ver a possibilidade de fazer da melhor forma possível, amigável. Que bom. Doutora Solange Guinter, eu tive um prazer muito grande em conversar com a senhora aqui nesse programa. E hoje a senhora está falando de seu escritório. Não, a minha senhora está falando de casa, né? Sim, de casa. Gostou mais daí ou daí ou de casa? Ah, tanto faz, mas assim, em casa também, né? Mas eu estou em casa, porque hoje estou bem no escritório. Tá bom. Muito obrigado, doutora Solange Guintero. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira, às 6 horas da tarde, eu vou estar aqui novamente. Vou tratar com um advogado convidado de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado. Muito boa noite. E até lá. Tchau. 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 Tchau.